Olá, que bom que você veio. Eu sou o evangelista Júlio César e eu quero agradecer a você que tem acompanhado essa série de mensagens, as bênçãos de Abraão, ao longo dessas três semanas em que eu compartilhei com a minha igreja uma mensagem poderosa da parte de Deus para o teu coração, que falam sobre as bênçãos e as promessas de Deus para Abraão e como que nós somos alcançados através delas, como que nós somos participantes destas bênçãos. Eu quero agradecer de coração a você que é assinante do nosso canal, o canal Boa Semente, você que tem ouvido as mensagens que eu tenho pregado aqui na minha congregação ou de outros amigos também que têm pregado ali comigo e tem sido bênção para aqueles que têm ouvido. Eu fico feliz em saber que essas mensagens têm abençoado a sua vida. Também hoje eu estou feliz porque eu vou compartilhar com vocês a mensagem, as bênçãos de Abraão, crescimento, parte final, a terceira parte desta mensagem. Você não pode perder esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai abençoar muitíssimo a sua vida. Gostaria que você compartilhasse isso com alguém, que você estivesse compartilhando com um amigo, com uma amiga, alguém que está precisando de receber essa palavra para o seu coração, assim como foi bênção para a minha igreja. Sei que vai ser bênção para você e também para essa pessoa que está ouvindo. Compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp, nas suas redes sociais, marque um amigo, compartilhe esta mensagem com alguém, faça com que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque assim eu tenho certeza que essa semente vai estar sendo espalhada. A mensagem de hoje é sobre crescimento. Eu vou estar discutindo alguns aspectos fundamentais para o crescimento cristão e um deles está nas sementes. Quais sementes você tem? Quantas sementes Deus te deu? Qual é a regra sobre a colheita, sobre o plantio? Nós não podemos fazer nada sobre a colheita que passou, mas podemos fazer muito sobre a colheita que está nas nossas mãos. Não perca essa mensagem. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa vinda no livro que nós lemos hoje, Gênesis, no capítulo número 12. Eu, nesta noite, pensei em estar preparando uma outra mensagem, mas o Espírito Santo de Deus me alertou para que eu terminasse o que habíamos começado. Afinal de contas, não há sentido preparar uma mensagem e uma entregada a todas. Então, vamos encerrar hoje, diz assim, o Senhor que ele te permitiu. Gênesis, capítulo número 12, versículo número 1. Quando o Senhor disse a Abraão, Salve-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu Pai, para a terra que eu te mostrarei, fatiei uma grande nação e resguardiei e agradecer-te-ei no teu nome, que tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Há três semanas atrás, nós iniciamos essa jornada com um abrão. E é interessante que nós nem saímos do lugar. Estamos ainda no mesmo lugar, no mesmo monte, na mesma chamada e estamos ainda ouvindo o que Deus falou para Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade e só recapitulando para alguns irmãos, mas eu creio que todos vocês terem acompanhado essa mensagem. Então se lembram que ele saiu da sua terra com Terá, seu pai, e quando chegou no meio do caminho em Arã, ele faleceu. Abraão tinha 75 anos, a sua esposa também já era idosa, ele estava acompanhado do seu servo Ló. Eram pessoas prósperas na terra de Urdos, Caldeus, que era uma das mais avançadas da época. Quando chegou em Arã, o seu pai não aguentou a viagem e faleceu. Foi então que Deus que apareceu e fez promessas. E são essas promessas que nós estamos aqui descristando parte por parte e observando todas elas. Nós já falamos sobre a visão, nós já falamos sobre a questão da grande nação, nós falamos semana passada, somente de um tópico, foi eu te abençoarei. Falamos de produção e hoje nós vamos terminar essas bênçãos e para assim o Senhor nos conceder essa oportunidade falamos sobre o crescimento. Diga assim comigo, crescimento. E aí eu preciso repetir esse versículo que o Senhor diz para ele, farei de ti uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o teu nome. Crescimento. Existem regras para o crescimento. Existem motivos para o crescimento. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, ele vai para uma grande nação para uma grande nação, para uma outra terra, porque Deus faria deles ali uma grande nação. O Senhor está prometendo a eles dar crescimento. E só existe uma forma de crescer e Deus vai mostrar isso para Abraão. O crescimento depende de algumas regras. O crescimento depende de alguns itens importantes para que ele possa crescer. E a primeira questão muito importante para o crescimento é a semente. Diga comigo, semente. A semente é aquela tua possibilidade de crescer. Você só pode crescer se você tem semente. Você só pode crescer se você tem algo para plantar. Existe uma regra espiritual da semente. A regra de que tudo que você planta, você colhe. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você tem uma semente boa, você vai ter uma colheita boa. Mas se você tem uma semente ruim, você vai colher coisas ruins. Algumas pessoas passam pela vida plantando sementes. Sementes ruins, sementes infrutíferas. Eu não sei qual é a semente que você tem esta noite, mas existe uma semente que você precisa ter. Existe uma semente que Deus colocou em seu coração. E essa semente se chama fé. É por isso que o Senhor Jesus disse que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Observe a comparação que o Senhor Jesus fez sempre fé e semente. Ele disse que se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direito para esse monte, monte, passa-te daqui para colar e ele irá passar. Há muitas pessoas que não acreditam nessa palavra. Há muitos crentes que não usam essa palavra. Há muitos crentes que acham que isso é uma forma apenas simbólica. É uma forma, apenas um modo de falar. É por isso que nós não temos visto mais o Senhor operar como operava antigamente. Porque o crente de antigamente, ele acreditava que se ele orasse, fosse preciso, o Senhor transportaria aquele monte. Esse crente do antigamente era um crente que ele tinha fé genuína. Ele nunca viu o monte sair do lugar. Ele nunca viu o monte sair de um câmbio para o outro. Ele nunca viu ouviu ninguém contar testemunho de que o monte havia saído do seu lugar e ido para o outro. Mas ele cria. Ele cria porque ele cria na palavra. Ele cria porque ele cria naquele que prometeu. E aquele que prometeu não foi o pastor. Aquele que prometeu não é um homem normal. Aquele que prometeu é aquele que não é homem para que minta. Nem filho de um homem para que se arrependa. Aquele que prometeu é o mesmo ontem, é hoje e eternamente sempre será. Aquele que prometeu é aquele que tem a chave e aquele que abre. Aquele que abre, ninguém fecha. Aquele que fecha, ninguém abre. Aquele que prometeu é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Aquele que prometeu morreu, mas ressuscitou e está a testa do Pai, assentando para todo sempre. Aquele que prometeu disse, em meu nome vós fareis coisas maiores do que estas. Aquele que prometeu disse, rezarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. eu não sei qual é o monte que tem se colocado na sua vida. Eu não sei qual é o monte que está na sua frente. Se é o monte da dificuldade, se é o monte da falta de fé, se é o monte da crise, se é o monte da falta de prosperidade, se é o monte da falta de perspectiva. O que eu sei é que se você tiver fé, você vai dizer, sai da frente longe, porque eu vou passar em nome do Senhor. A sua semente é a única coisa que você tem para interagir com o futuro. Diga assim, a minha semente. A minha semente. Diga assim, eu tenho uma semente. Eu tenho uma semente. Ainda que você não imagine, o Senhor colocou dentro de você uma semente. Deus colocou dentro de Abraão uma semente. Deus colocou nele uma perspectiva de vitória. Deus colocou nele a vontade de vitória. Deus deu a ele a possibilidade da ação sobrenatural sobre a sua vida. Ele não tinha filho. Ele não tinha parentela. Mas Deus disse para ele, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu não tenho você, eu não tenho filho. Eu vou te dar filho. Eu vou escrever o teu nome morir na vida. E a tua descendência será incontável como a areia do mar e como as estrelas do céu. Você só precisa de uma semente. Você não precisa de duas sementes. Por que você não precisa de duas sementes? Porque o meu Deus não erra. O meu Deus não erra. Ele só precisa agir uma vez para que o teu problema seja resolvido. Ele só precisa dizer uma palavra para que essa tempestade que você está venha a acessar. O nosso Deus não precisa de segunda oportunidade. O nosso Deus acerta todas as vezes que Ele quer. Você só precisa de uma semente. Diga comigo, uma semente. Uma semente. A semente é aquilo que está nas suas mãos que é o seu futuro. O seu futuro está em suas mãos. Pastor, como que meu futuro está em minhas mãos? Sim, o teu futuro está nas suas mãos. O teu futuro está na semente que Deus te deu. O teu futuro está no sonho que Deus colocou. Muitas pessoas que entraram aqui nesta noite e ali já começam a perceber que essa mensagem não vai terminar hoje. Porque quando eu começo a ministrar, o Espírito Santo parece que vai desenrolando o ovo. O Espírito Santo começa a falar do meu coração, do seu coração. E Ele diz Filho, abre a tua boca que eu vou encher. E fica assim, preocupado com a Santo Senhor que eu vou falar naquele lugar. E o Senhor diz, não, Dela, abre a tua boca. Deixa eu te usar. Tem gente que precisa ouvir. E se tem gente que precisa ouvir, Deus vai falar. A tua semente é o teu futuro. Diga assim, a minha semente é o teu futuro. Aquilo que Deus colocou em seu coração é o teu futuro. Aquele desejo que você tem no seu coração. Aquela vontade que você tem no seu coração. O sonho que você tem em seu coração. A promessa que Deus te fez em seu coração. Quantos cristãos já esqueceram a promessa? Quantos cristãos já esqueceram aquilo que Deus prometeu? Quantos cristãos já esqueceram aquilo que o Senhor prometeu? Não sei quanto tempo, há 5, 6 anos, disse Filho, Filha, eu vou te dar uma bênção. Você vai ser uma bênção. Eu vou te usar na minha casa. Tu é paz escolhido. Tu é paz escolhido. Ninguém ficará na sua frente qualquer você. É a mulher de Deus. É a homem de Deus. Deus te fez uma promessa. Prometeu pra você um casamento. Prometeu pra você uma família. Prometeu pra você tantas coisas. Mas parece que é a temente que colocou na sua mão. Você perdeu a semente da fé. Você não acredita mais nas promessas de Deus. Você se pergunta, será que meu Deus é poderoso pra fazer? Será que meu Deus não esqueceu de mim? Será que meu Deus não esqueceu das minhas promessas? Deus está dizendo nessa noite que Ele é o mesmo que te prometeu há 2 anos atrás. Ele é o mesmo que te prometeu há 5 anos atrás. Ele é o mesmo que te prometeu há 10 anos atrás. Ele é o mesmo que te prometeu ainda está de pé. O que Ele prometeu ainda vai fazer. Não importa quantos anos você mas se você tiver fé, você vai ver, viverá para ver a promessa de Deus na sua vida. Diga comigo, eu tenho fé, diga, eu tenho fé, que eu viverei, que eu viverei para ver a promessa de Deus, de Deus, na minha vida, na minha família, na minha parentela. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Pergunta o seu irmão, você também tem? Pergunta aí, você também tem? O Senhor é sábio, o Senhor só quer uma coisa, o Senhor só quer uma coisa de você. O Senhor pergunta, será que quando eu retornar, encontrarei fé na terra? Deus está procurando homens de fé, Deus está procurando mulheres de fé, Deus está procurando adolescentes de fé, Deus está procurando homens de verdade, homens que não jurem com engano, mulheres que façam a vontade de Deus daquele que chamou, homens que falam a verdade, profetas que não estejam acobardados, profetas que não estejam pedidos, pastores que não estejam corrompidos, igrejas que não estejam maculminadas com o mal. Deus está procurando homens de fé, mulheres de fé. Se essa pessoa é você, levanta sua mão e diga, ele é aqui. Se você tem fé nessa noite, o dom da sua bênção está aqui para te dar vitória, é só você tomar fé. Você é uma pessoa de uma semente e a sua semente se chama fé. Aleluia! Deus deu algo para Abraão, uma semente, eu comprei uma semente. Uma semente. E essa semente não tinha nascido ainda. Essa semente não tinha gerado ainda. Abraão não tinha filho e a sua esposa era estéreo. Mas Deus prometeu a ele dar um filho. E muitas vezes esse filho é o teu sonho. Muitas vezes esse filho é o teu projeto que está engavetado, que você deixou de lado, que você deixou para 2016. 2017 já começou ruim. 2017 já começou com crise. 2017 já começou com violência. 2017 já começou com o Espírito Santo parado. 2017 já começou com pessoas morrendo. E o teu sonho parece estar morrendo junto. Parece que Deus não é capaz de dar vitória. Parece que o seu Deus tem que estar em crise. Parece que o seu Deus está com problemas financeiros. Deus está dizendo para você e para mim. Eu não tenho crise. Eu não tenho problema. Eu não tenho tempo ruim. Operando eu, Jesus, Senhor, que é invejado. Levante a sua mão. Porque eu vou ministrar uma palavra profética sobre a tua vida. É no tempo da crise que a prosperidade vai chegar na tua casa. É no tempo da crise que Deus vai enviar vitória. É no tempo da crise que Deus vai enviar o sofrimento para você. A tua dispensa não ficará vazia. O teu cerco não ficará vazio. A tua maçadeira não ficará sem trabalho. Porque o Senhor suprirá todas as tuas necessidades. Diga pra tuas ou três pessoas. É no tempo da crise que eu prosperarei. Diga pra tuas ou três pessoas. É no tempo da crise que eu prosperarei. É no tempo da crise que eu prosperarei. Fique o Caidão na tua esquerda, desfique o Caidão na tua esquerda, mas tu não serás atingido porque é no tempo da crise que eu vou dar vitória. Eu já era que estava no Egito, o Senhor falou, segura Moisés, vou mandar 10 fracas sobre o Egito, vou mandar 10 calamidades sobre o Egito, mas vocês que estão em Nozém, não serão atingidos, não serão trocados. A tua casa não vai ter mosca, a tua casa rava não vai ter sangue, a tua pele não vai ser coberta de púlcera, porque é no tempo da crise que eu prosperarei. O anjo da morte vai passar, Moisés, meu anjo vai passar, pega o sangue, pega o sangue, pega o sangue. Não, 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 não vai entrar na casa que não tem a marca do sangue, o seu primogênito vai morrer, e aquele que tem a marca, aquele que tem a marca, o anjo vai passar direto, se a tua casa tem a marca do sangue, levanta a mão e a mão agora eu vou sair, o anjo vai passar aqui, o anjo vai passar ali, mas a tua casa não vai entrar, porque em tempos de crise é o prosperado, meu Deus, o Brasil está vivendo calamidades, o Brasil está vivendo calamidades espirituais, nunca nós vimos tantas doenças malignas surgirem, nós nunca vimos tantas pragas e tantas festas que assolam no meio dia, como nesses últimos anos, doenças que nós nunca imaginávamos, doenças que a ciência não conhecia, doença que ninguém já sabia, veio de seimar a população do Rio de Janeiro, veio de seimar a população do Brasil, tipo cungunha, cica, a outra também, que é mais antiga do que essa, que é a dengue, e por último, agora na doença que estava erradicada, a pele amarela, começa a matar, mas outro dia, quando eu estava vendo o jornal, eu fiquei com meu coração alegre, porque eu disse, Senhor, do ano de 2016, não perdemos ninguém para nenhuma dessa doença, a Assembleia deu um registro, ninguém morreu, por causa de uma peste dessa porquê, porque é no tempo da crise, que Deus prospera, é! Sapuca não pode mais Se vai morrer, não está nas mãos do meu coração, foi só para a doença, então, Senhor, quantos homens da glória a Deus foi isso? É no tempo da crise, diga assim, é no tempo da crise. E eu prosperarei. Esse é o melhor momento de você abrir o seu negócio. É no tempo da crise. Esse é o melhor momento de você comprar. Por que é o melhor momento de você comprar? Porque está todo mundo vendendo. Esse é o momento de você comprar. Todos estão vendendo. Quando todos começarem a vender, é a sua hora de comprar. Durante muito tempo você só aprendeu. Durante muito tempo você não comprou. Durante muito tempo você não teve. Mas Deus está dizendo que está chegando o seu momento. Deus está falando que a sua hora está chegando. Deus está dizendo que o tempo seu é agora. Quando todos estiverem chorando, você vai estar rindo. Não porque você é diferente, mas porque o seu Deus é diferente. Aleluia. Não porque você é melhor, mas porque o seu Deus é melhor. Não porque você é poderoso, mas porque o seu Deus é poderoso. Não porque você é rico, mas porque o seu Deus é dono do ouro e da prata. Quando tudo estiver fechando, você vai estar purificando e exaltando o nome do Senhor. Poderoso. E Deus está dizendo nessa noite o que você vai fazer com a sua semente. O que você vai fazer com a sua semente. Deus colocou nas suas mãos uma semente. Deus colocou nas suas mãos uma semente Uma oportunidade Deus colocou na sua mão um sonho, uma fé, uma esperança Uma semente, apenas uma semente E muitas vezes o agricultor tem uma questão interessante Que eu quero abordar sobre a semente No tempo de crise o agricultor tem uma escolha Ele pode pegar os seus grãos E comer os seus grãos Porque afinal de contas estamos no tempo de crise Você pode pegar o seu dinheiro e dizer assim Eu não vou apertar porque estamos no tempo de crise Eu não vou estimar porque estou no tempo de crise Eu não vou fazer nenhum tipo de negócio Porque estou no tempo de crise e vou guardar meu dinheiro E vou guardar aquilo que eu tenho Não tem tempo de fazer negócio, não tem tempo de fazer nada Eu vou pegar meu dinheiro, qualquer mais que eu estou Não como no vento, não faço nada Não vou deixar ali abatando Porque afinal de contas eu só dei uma Uma semente E é tudo que você tem uma semente É que te dá fome, você tem vontade de comer aquela semente O agricultor muito das vezes tem vontade Quando ele não tem mais expectativa na vida Ele fica naquela Encruzilhada Ou ele se alimenta ou ele planta Quem planta pensa no futuro E quem come pensa no agora Talvez você esteja em crise Porque você está pensando no agora Não está vendo o futuro Mas nós vemos na parte 1 dessa mensagem Que a Abrão, Deus deu a ele, diz não Então se você tem visão Você pensa no futuro e não no agora Mas quem está com fome E fala assim Eu não quero saber de amanhã Eu não quero saber de depois Eu não quero saber de vai prosperar Eu não quero saber de comer Eu quero saber de comer Porque tem necessidade Que a gente pensa que se a gente não Suprir aquela necessidade A gente vai morrer Como se Deus não fosse poderoso Para te dar mais Como se você enchesse a sua geladeira E comece a caladir um pouquinho Porque você tem medo Que amanhã venha a faltar Às quartas-feiras Os irmãos que estão acompanhando As mensagens de quarta-feira Estudo Vão conseguir fazer o vídeo Com o que eu estou falando aqui agora Vão conseguir entender O que eu estou falando sobre semente E o que eu estou falando sobre colheira E se alimentar na hora Como aconteceu com o povo de Israel Mas tudo o que a gente faz agora A gente tem que pensar uma manhã A bênção de Deus Muitas vezes vai para agora Vai para amanhã O projeto de Deus para você Às vezes vai para agora Mas vai para amanhã O sonho que você tem Vai para agora Mas vai para amanhã Aquilo que Deus colocou no seu coração Não vai para agora Mas às vezes vai para amanhã E você não tem o olho na manhã Tem o olho no agora E gaste a sua semente Não invete a sua semente Não acrescenta a sua semente O seu filho Diga meu filho Meu filho É a minha semente E aí você tem a perspectiva De fazer o seguinte Ou bota ele para trabalhar Ou bota ele para estudar E aí você diz para ele Que os seus pais disseram Aqui em casa Todo mundo trabalha Se quiser estudar Está depois Mas como nós estamos em crise E o cliente que vê assim Ele vê errado E fala É melhor você trabalhar Do que estudar Porque eu só tenho uma Semente Semente E eu posso comer Essa semente agora Ou eu posso plantar Para amanhã Mas quando eu pronto Para amanhã Dá trabalho Porque estudar Dá trabalho Diga assim Estudar Dá trabalho Se esforçar Dá trabalho Lutar Dá trabalho Arrumar emprego Dá trabalho E entre arrumar Trabalho E comer E comer A semente Que eu tenho Muitos crentes Preferem comer A semente Que tem Mas que Deus Colocou nas suas mãos Uma semente Não é para você comer Segura a mão Se não tiver Essa semente Não é para você comer É para você plantar Fala assim com ele Você acorda e se entendeu Para de comer A semente Isso é semente Entendeu agora Entendeu agora Aleluia Para de comer A semente É preciso plantar Mas eu estou com fome O seu Deus Vai te dar vitória Aleluia Mas eu não sei Você não sabe Mas Deus sabe Ele sabe Quando vai render Na mão do Senhor Abra a mão agora Diga o Senhor Lança o teu pão Deus está chamando Agora você Lança o teu pão Aleluia Lança o teu pão Lança o teu pão Lança o teu pão Lança o teu pão Aleluia Mas o Senhor Não tem nada Deus está dizendo Lança o teu pão Mas o Senhor Não sabe O que eu estou vivendo As minhas condições E quando eu me escondesse Deus está dizendo Lança o teu pão Porque é depois De muitos dias Tu acharás Aleluia Eu já falei Sobre o pão Aqui Diga-se comigo Quem come pão Quem come pão Não come peixe O Senhor O Senhor disse assim Lança o teu pão Sobre as águas Depois de muitos dias O acharás Você pega o seu pão Quem tem pão Aqui Quem tem pão Pede o seu pão Quem tem o pão Pede o seu pão Pede o seu pão Pede o seu pão Dá o seu pão Aí Começa a partir Começa a partir Começa a partir Você chega na terra Do Rio Começa a partir Faz a partir o pão Irmão Olha só Que isso aqui é um mistério Partir Passa assim comigo Passa assim comigo Passa assim comigo Passa assim comigo Passa esse pão Passa esse pão Passa esse pão Passa esse pão Joga as todas as águas Joga as todas as águas Está com fome Passou Estou com fome Eu vou comer meu pão O Senhor está falando Não come pão Porque quem come pão Não come peixe Não come pão Porque quem come pão Come peixe Comer peixe é melhor Peixe tem ômega 3 Quem come peste É melhor do que quem come pão Não come pão Tem que seguir a bênção na roda Quer fazer na roda Quer ter vitória na roda Tudo pra ele agora Ele quer se não quer Se não dá ele desvia Ele vira a cara Ele faz risco Porque ele está achando Que tem que ter medo Pão na roda E Deus está falando Tudo tem um tempo Passa o pão 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 Joga onde? Joga no rio Joga pra longe Joga onde você não tem controle Joga onde você não vai parar Então o que vai acontecer Quando você passa o seu pão E joga lá no rio Quando eu faço isso Na beira do lago Acontece um fenômeno Muito interessante A gente começa a jogar O pãozinho ali do lado E de repente Começa a aparecer o que? Um peixinho E aí começa a aparecer o peixinho Porque eu comecei A acreditar na palavra E comecei a lançar meu pão E daqui a pouco Eu tenho um peixe Quem come pão? Quem come pão? Quem come pão? E aí agora Tem um peixinho pra eu assar Aí tem um peixinho pra eu comer Sabe por quê? Porque eu abri mão do pão Para poder comer o peixe Então eu já estou dizendo pra você Abra hoje a sua mão Diz reparta com quem não tem Deus vai fazer voltar pra lá Você pode comer pão Não vai ter fome Com o pão Acabou o pão Mas eu creio Acabou o pão Não tem mais pão Não tem peixe Porque você não tem nada pra trazer Ou engorda Ou engorda também E a irmã delícia Vai até me chamar a atenção A gente come pão e engorda Boa também Que come pão E a gente vai engordar Mas Deus está dizendo Nessa noite Pra gente repartir A sua semente Aleluia Deus está dizendo pra mim Pra você Reparte Reparte Existe um milagre Muito grande Comandação de termina Essa mensagem hoje Passa pro próximo Crescimento Próximo ponto Próximo ponto Que eu entendi Essa pauta É pra você Da glória Diga glória a Deus Diga glória a Deus Abra mão Abençoarei os que te abençoarem Diga comigo Reciprocidade Abençoarei os que te abençoarem Olha que tremendo Deus falou com ele Há mais de quatro mil anos atrás Todos que te abençoarem Eu vou te abençoar Reparte o teu pão Isso quer dizer Que sempre que você Abençoar alguém Deus abençoa você Sempre que você Dizer que Deus abençoe A bênção volta pra você Sempre que você Dizer que Deus abençoar A bênção volta pra você Sempre que eu falo Tome no seu irmão Diga uma palavra de vitória Na hora que você Fala pra ele A palavra volta pra você É bonito Abençoarei os que te abençoarem É por isso que tem Cristo que não tem nada Porque ele não dá Nada pra ninguém Nem a bênção lhe dá Você fala assim Irmão abençoou A irmão que não abençoou Estica tua mão Toque alguém Não toca Se você não tocar em ninguém A bênção não vai botar pra você Se você não abençoar alguém A bênção não retorna você A gente não tem Porque a gente não dá O sério Para ter a vitória Está em bar E não ir receber Aleluia Abençoe alguém Porque quando você abençoa alguém Essa bênção retorna para você Reciprocidade Aleluia Reciprocidade Você abençoa e Deus te abençoou Glória a Deus Você libera uma palavra de bênção Aquela palavra de Deus de bênção Libera outra para você Deus falou para o Abraão Todos que te abençoarem Eu abençoarei Por isso que a nação de Israel Nenhuma nação hoje pode Se voltar contra Israel Todas as nações que se voltam Contra Israel já estão Com problemas sérios Porque o Senhor disse lá O patriarca Abençoarei a todas aquelas Que te abençoam Mas também que no revés Amaldiçoarei Aqueles que te amaldiçoam Quando você amaldiçoou alguém A maldição volta para você Sempre que você amaldiçoar alguém A maldição retorna para você O princípio da reciprocidade O princípio de que tudo São leis espirituais que regem Seja crente Seja crente Seja o que for Você amaldiçoou A maldição volta para você Por isso o Senhor Jesus disse Que tudo que vós quereis Que os homens vos façam Fazer-lhe o primeiro Quer ser decadado Traz-se bem primeiro Quer ser visitado Ou mexe com alguém Visite primeiro Quer ser amado Ame primeiro Quer ser compreendido Compreenda primeiro Porque tudo o quanto Vós fizereis ao outro Assim também recebereis Esta é a nossa cidade Muitas vezes nós queremos Apenas para nós Eu sou abençoado Você tem que me dar Fulano tem que me dar Fulano tem que me compreender Fulano tem que me amar Fulano tem que vir E você não quer não E você quer segurar E você quer reter Quando Deus está se chamando Para liberar Aleluia Quando Deus está se chamando Para liberar Esse profissional E é por isso que tem crente Que não prospera Que não vai para frente Porque ele maldiza os irmãos Porque ele maldiza a igreja Maldiza o pastor Maldiza todo mundo Ele fala de todo mundo Fala de ar Fala de bem Fala de ser Fala da jovem Fala da mocidade Fala do adolescente Fica empresta Só ele empresta A igreja tem que ser só dele Ele pensa que a igreja É só para ele Porque se vergonça tem ele Só ele Bom só ele Só ele deve Só ele vai Só ele acontece Se ele não tiver As coisas vão se coladindo Deus está dizendo para você Com a mesma medida Que vós medis aos outros Vós medirão a dor Aprenda a abençoar Para que a bênção Possa retornar Para você Por isso Eu vou te dar um conselho Para toda a igreja Abençoe A duas Três Pessoas Nessa noite Abençoe Abençoe Você é fessoso Abençoe Você é fessoso Abençoe Abençoe Tem mesmo Voltando para você Tem mesmo Voltando para sua casa Tem mesmo Voltando na sua Abençoe Abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, chuvas de bênção começam a tecer, a crise vai embora, a tristeza vai embora, porque a bênção de Deus chegou, oh, eu ouço o som de vitória nesta noite, eu ouço o som de bênção nesta noite, tem pessoas sendo abençoadas por Deus. Quando a bênção de Deus vem o ambiente se transforma, quando a bênção de Deus vem aquele que estava triste fica alegre, o que estava morto ressuscita, o que estava doente é sarado pelas pisaduras de Cristo Jesus abençoe e Deus te abençoará. disse o Senhor, portanto eu vos direi assim, amai aos vossos inimigos e bendizei àqueles que vos perseguem, O Senhor dizendo que por mais que você seja perseguido, abençoe Por mais que você seja incompreendido, abençoe Por mais que as pessoas te critiquem, abençoe Por mais que as pessoas não gostem de você, abençoe Por mais que as pessoas não te apurem, abençoe Porque quando você abençoa, por mais que a pessoa não tenha nada de bom A bênção que você mandou é a bênção que retorna para você Se quiser andar com uma cama milha, ande duas É simplicidade Mas ninguém quer mais hoje abrir a mão A igreja está gira de pessoas que têm o seu direito Não, eu estou no meu direito Não, eu estou no meu direito Não, eu estou na minha razão Não, eu estou na minha razão Mas o Senhor Jesus está dizendo Se o teu amigo quiser que você ande uma milha, ande por aí duas Ou seja, você não deve fazer só o que Ele te pede Mas você deve fazer o todo o que Ele te pede Glória a Deus E se Ele dividir a capa Você vai tirar a capa E vai dar tudo em capa a Ele Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E se Ele te fizer o emprestado Você vai dar o todo o que você tem Glória a Deus Glória a Deus É esse profissional de Deus para a sua vida É um segredo espiritual de Deus E você fala assim Por que o fulano está sempre recorrendo a mim? Por que o fulano está sempre atrás de mim? O fulano já sabe que eu não tenho Ele pede e não paga 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 Paga Para quem tem é fácil Fazer a favor para quem pode pagar É fácil Falar com quem tem carro É fácil Chamar as pessoas que tem emprego É fácil Eu quero ver O Senhor nós fazemos Como o Senhor falou Do banquete daquela pessoa Do meu Deus No caso do banquete ali Em que o Senhor fala assim Vai agora Chama todo mundo Porque a mesa está pronta e o homem que tinha vinho não quis vir o homem que tinha boi não quis vir para onde eles não quiseram vir o Senhor falou assim vai agora e chama os pobres chama os mancos e fala para eles já está tudo preparado essa pessoa fez um canal para provar se você realmente ama ou não ama e Deus muitas vezes está na sua comunidade e você não sabe que está sendo provado por Deus mas na sua casa você finge que não está liga para você e você não atende pede mas você fala que não tem mais e você sabe que tem pastor eu tenho eu não pastor você não sabe que não sabe que eu não tenho Deus sabe que você tem porque se você não tivesse Deus não permitia e alguém te impedir reparte com sete e ainda com oito porque você não sabe mal pesar por isso da terra Deus está dizendo nessa mão te abra essa mão vivem nessa semente Deus vai destruir você se ele mesmo está reciclocidade e último ponto inclusão diga comigo inclusão bendita o Senhor falou para em ti serão benditas todas as famílias ou seja a minha família também é bendita está na terça de abençoar pastor é certo dizer que a minha família é abençoada é porque o Senhor abençoou a sua família através de Abraão agora pode só o posicionamento de um homem Abraão abençoaria milhares e milhares de pessoas até de um homem abençoaria milhares e milhares de pessoas a semente de um homem um homem abençoaria depois milhares e milhares de pessoas e a sua fé nesta noite pode mudar a história e a trajetória da sua família abençoaria se você crê nisso diga amém abençoaria Deus te deu uma semente coloca-se em pé no meu dia foi você e só você mas quando você entender que a semente não é para você e que o seu sonho não é para você assim como o sonho de Abraão não era para ele era para a família dele para aqueles que viram depois você vai compreender como Deus vai vir a janela do céu para te abençoar porque você não está pedindo para você mas você está pedindo para aqueles que virão depois de você você entendeu diga amém essa semente não é para você sabe por que não é para você porque sempre que Deus te dá uma semente ele pede de volta a semente parece coisa de louco mas ele te dá uma semente e ele pede a semente olha o que aconteceu com Abraão ele deu a Abraão a semente e Isaac mas ele pediu a semente de volta e o que eu aprendo com isso eu aprendo que quando Deus nos dá uma semente essa semente não é para mim essa semente é para Deus a única coisa que você tem que fazer nesta noite é entender que aquilo que Deus te der não é para você não é para você enriquecer não é mensagem de prosperidade não é mensagem para você sair aqui rindo pulando não é nada disso mas é para você entender que você vai ser canal de bênção para ver se qual tem aí se você está orando para ser promovido e falando assim Senhor eu vou te perguntar por que você quer ser promovido e você disser eu quero ser promovido para ganhar mais você está orando errado se você eu vou te dar uma oportunidade hoje abrir uma porta e você falar assim Senhor eu quero essa bênção para poder crescer você está pedindo errado se você for te falar se eu quero uma casa maior para quem morar para eu morar está pedindo errado porque a verdadeira semente que é aquela que incluiu as outras pessoas e não vocês porque você quer ganhar mais eu quero ganhar mais porque eu preciso ajudar a minha família eu quero ganhar mais porque eu preciso ajudar a gente da fulano que eu não te dei na minha família eu preciso de uma casa maior porque eu preciso trazer minha mãe para morar comigo eu preciso de um carro maior porque eu preciso carregar mais alguém eu não preciso de um carro maior porque eu quero conforto eu quero um carro maior porque eu sempre vejo um bonzinho andando a pé e eu quero transportar mais alguém para o meu carro observe que a semente que Deus te dá não é para você a semente que Deus te dá é para alguém que virá depois de você e tem muito crente que não prospera porque ele está sim segurando a semente como nós estamos aqui Deus está dizendo abre mão lança a mão abre mão desse negócio aí mas a gente fica segurando não quiser não é meu eu só tenho uma semente eu só tenho mais de semente que eu não posso abrir a mão porque só a minha mão perde essa semente e se eu perder a semente eu não sei nada eu vou deixar a restauração eu vou te dar a minha mão semeia porque o Senhor vai ajudar agora quando você tem isso diga glória a Deus eu posso pegar as suas mãos enquanto nós estivermos orando você vai estar semeando isso você vai estar dizendo eu entrego nas mãos do Senhor a minha semente eu entrego nas mãos do Senhor o meu sonho o meu projeto eu entrego nas mãos do Senhor aquilo que eu necessito as minhas necessidades eu entrego nas mãos do Senhor o meu sonho eu entrego nas mãos do Senhor alguma semente eu não sei quando vai voltar para mim eu não sei quando vai acontecer mas eu sei que está mas poderoso para dar a vida você entendeu eu te garnei por isso então agora começa a orar em nome de Jesus Senhor nosso Deus sim, com a mão é uma casa com a sua semente aí então te apresentamos neste momento a nossa semente a semente que o Senhor confiou aos mãos de cada um são sementes meu Senhor que serão bênçãos para aqueles meu Senhor que estão precisando seriam cansados através de nós por isso Pai em nome de Jesus nós pedimos a Ti autoridade e força e fé e coragem para poder meu Senhor fazer-nos conforme a Tua palavra lançar aleluia as nossas semente para a vida ser alcançada através do Teu agir por isso Pai nós te exaltamos aleluia te agradecemos te bendizemos porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem confiado em nós se estamos aqui nesta noite se estamos ouvindo esta palavra é porque ainda o Senhor não abre mão aleluia de cada um dos Teus filhos por isso Pai em nome de Jesus que essa semente que está nas mãos de cada um não venha apodercer não venha meu Senhor ficar esmagada aleluia ao Senhor que desfile Deus nós que passamos meu Senhor abre as nossas mãos aleluia abre as nossas mãos para que o Senhor confie em nós possa cair aleluia em terras que serão fundidas aleluia e o Teu nome continuará sendo exaltado por cada um dos teus aleluia porque o que vale na nossa história não é o momento mas é o resultado que o Senhor vai proporcionar na frente em nome de Jesus abre a mão amém que o Senhor uma pessoa que está no seu lado uma pessoa que está no seu lado uma pessoa que está no seu lado segura a semente segura a semente diga para ela sim diga para ela sabe a Bíblia diz que a fé é a semente a palavra é a semente e o coração é o terreiro aleluia o coração é o terreiro E você vai plantar agora essa semente No coração desse irmão Você vai plantar agora No coração dele O que você está querendo para você Você vai desejar para ele O sonho que é para você vai ser para ele E o sonho que era para ele vai ser para você Você quer isso? Diga a glória em Deus Segura ele, olha para ele E diga para ele assim Uma semente Eu só tenho uma semente Meu Deus do céu, vem para cá Isso é muito forte Diga assim Eu só tenho uma semente O seu coração É no terreno Que eu vou semear A minha semente Semente de fé Semente de amor Semente de bênção O que eu quero para ele É o que eu quero para você Vou semear Em seu coração E vai mostrar E vai mostrar Você é Eu semeio a chave do Senhor Em nome de Jesus Aleluia 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 Eu sou Você é Eu sonho real Eu sou Eu sou Ela Eu stationary Eu sou Eu O Pra isso tem atenção, sobre a tua casa, pra isso tem atenção, sobre a tua família, pra isso tem atenção, você já tocou, Deus agora vai enganar. Quem tem língua, estrangeira e paraíba, quem tem o tempo vai no céu, quem pula, pula, queira, bora, bora, o 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 e então que mensagem abençoada tenho certeza que ela abençoou muitíssimo a sua vida e vai ser bênção também pra outra pessoa compartilhe deu lá que embaixo não esqueça de se inscrever no nosso canal toda terça-feira tem uma mensagem mensagem de Deus para a tua vida. Tenho certeza que as bênçãos de Abraão também recairão sobre a sua casa. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos na tua presença te agradecendo pelo encerramento dessa série de mensagem e por esse ouvinte, por esse internauta, por essa pessoa que ouviu e que criou-se, meu Deus, ó Pai, e que ela possa receber, que a sua casa também seja abençoada com as promessas que tu tem derramado sobre Abraão, teu servo, também sobre todos aqueles, ó Pai, que acreditam na tua palavra. Estas bênçãos te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Ele abriu mão, deu a semente. A semente se chama? O que aconteceu com essa semente? Foi plantada. Ficou quanto tempo na terra? Três dias e três noites. Mas no terceiro dia, ela? Cheia de luz. Você pode aplaudir o nome do Senhor? A cerveja é a vida. A cerveja é a vida. Por isso Deus colocou em você uma semente. Sempre que Deus, por isso que eu me deixei essa noite com você, dizendo que você tem uma semente, essa semente você vai plantar em alguém, e essa semente você vai plantar em alguém, para que você tenha bênçãos para a vida. Portanto, nessa noite nós vamos agora sedar ao nosso Senhor, aquele que morreu por nós, para que você estivesse aqui. Obrigado.